Salve rapaziada, Balcão GFM 001, 00001 Eu não entendi o que ele falou Salve rapaziada, não sei se vocês é igual eu Quando eu vou conquistar alguma coisa Vou buscar alguma coisa minha Ou quando eu vou fazer um sorteio Até de um carro desse que a gente faz aí Eu sou muito ansioso Às vezes eu não sei pra onde o carro vai sair Fica aqui a trem ansioso Não sei se a pessoa é merecedora Não sei se é uma pessoa que realmente vai fazer diferença pra vida dela Então eu fico muito ansioso E hoje eu saí 3 horas da manhã Fui deitar e já era mais de 2 Não dava conta de dormir Então dei só uma cochilada e já acordei de novo É isso aí Bora lá buscar o carrão do síndrome Vai ser mais uma carreta pra balançar a badana terra e o bocão Aí o cowboy chegou antes de viagem de noitão Que a matoca dele não tava lá no posto Ele deixou aqui na pós-casa Isso aí pode ser seu O link tá na descrição do vídeo Bora iniciar o vídeozinho Então lá cara Você vai ganhar uma irmãzinha viu É isso mesmo Cara fiz um vídeo um tempo atrás aí Agradecendo a Deus aí Contando pra vocês aí Que Deus abençoa na época gente Esse caminhão era do Bradesco E um certo tempo aí Graças a Deus Deus iluminou Pagar uma última boleta né Tudo controladinho Graças a Deus Então vamos lançar mais um Acho que é assim Você financia um Paga Depois você financia Dois paga um É o que vai acontecer Então bora se jogar Primeiramente Agradecer a Deus Que tá lá em cima Depois a vocês aí Que faz parte da nossa trajetória Falou? Tamo junto então Dá link no vídeo Galera é isso aqui Que vocês quer ver no vídeo? Não né Começa a mostrar a vocês aí Se liga Você tava vendo Já tava dando grau Já paramos aqui Num lugar aqui Aí A truta já tá dando grau Vamos colocar logo a marca lá né Isso mesmo Ó Cêndra O que você tá fazendo aí? Deixa eu dar ideia aqui Coloca um adesivo normal Que tá dentro do Jetta Que chega lá Não vai trocar o para-brisa Não prega o seu 030 não Coloca o normal Tem lá dentro do Jetta Olha o que você vai pregar Hã? Lá no porta-mala do Jetta tem Aí depois chegar lá Não vai trocar o para-brisa A briga foi grande E aí Chocnoche? E aí É nóis Levou o seu xodó embora? Vai aí Vai embora Dizem que esse aqui É o xodó dele Igual a patinete é mexida Mesma coisa Primeiro Caminhão Mexe o caminhão de minéia Tenta de carreira Você vai primeiro Você vai primeiro? Eu vou primeiro Então Ó o golzinho Golzinho tá pitando Tá pegando fogo bicho Então Cassio O que você aprendeu A mexer com as câmeras frias? Eu aprendi Graças a Deus Hoje eu mexo também Aí Nossa Senhora Deus e Pai Abenço aí Que você tenha uma boa sorte Com o caminhão É um caminhão muito bom Não é um caminhão zero Mas é um caminhão conservado É bom É não A ferramenta é boa A ferramenta é boa O pessoal sabe Que se não fosse boa Eu não comprava não O caminhão Estou segundo dono Era do amigo meu Desde zero 400 mil km rodados O cara comprou Só pra ir pra praia Só passear? Só passeava Comprei Fui pouco Câmara fria Que rodou um bocado Câmara fria top Inclusive Ele vai vender Uma câmera fria dele Não a desse caminhão Mas vai vender Uma câmera fria Uma câmera fria Ou venda A câmera fria Eu troco Uma prancha Três vezes Prancha Agora o cara é prancheiro Aí galera Ferramenta Fizeram Dar os pneuzinhos novos Estava querendo vender O carro Hã? Pensa Nunca rodou Onde você vai achar Um cara Te vende um caminhão E põe um pneu novo Ele estava querendo vender O caminhão Só que a roda É uma câmera diária Aqui Que briga com ele Olha aí A galera sabe Que vai rolar Umas modernagem Alô Timote Põe os paralamas Do Robocop Levar lá no Chiquinho Pra pintar a grade Já estamos colocando Um embremo aqui Logomar Olha lá meus meninos Você é instalador De pelica Ô Sirim Você trabalha em Jotinha? E aí já foi dado Um grauzinho Né Olha aí Já foi dado Um tapazinho É baixado Amor Caminhão preto O pessoal sabe Eu sou chato Ganhadinho Outro Pequenininho Não é um caminhão Tem muito detalhe Mas vai Dar um banho Né Chiquinho Então mais um Vai pro Chiquinho Tá querendo mudar A cor dele Não vou deixar não Chiquinho tá querendo Mudar a cor dele Olha lá Depois que eu pintei A patinete Eu não sei De mais nada Aí galera Então é isso aí Depois eu filmo Vocês prontinho Tamo junto Ele é o completão Depois eu vou filmar Lá dentro Que os meninos Tá dando grau Lá dentro 2011 E conservado E conservado Galera Chama Aí ó A cola é mais bonita Do que essa caia Isso Isso me irrita Certo Certo Aí ó Isso Isso Grava meu patrão lá E fala que eu tô doido Ah Já falei Que isso é coisa Diver Ah Se joga Bota Cara Agradecer Isso Aí Aqui ó Aqui ó Gustavo E nós tira Pra vender Ó Você de buiola Tudo Nós vai vender Ela pra alguém Não vou deixar Outra pessoa Usar isso Não Aí ó Não deixa Outra pessoa Usar isso Não O caminhão Não tem nenhum Retoque Mas como o caminhão Já é um caminhão Usado Tem algumas marquinhas De pedrinha Não tem retoque Não tem batida Então Chiquinho Mais uma vez Botar uns Desívos cromados Aqui até Olha o Chuck Norris Aí ó É Você que é o cara Do grau Aí sim Pra nós trocar os tanh Colocar uns tanhcão Em D nela Me liga Mudar muita coisa Vai lá no Timote Ver se nós Coloca os Paralama igual Da Lacraima Da Judite Do Robocop Tirar essa Coisa rodarosa Aqui atrás Colocar só dois Padrinhas Que Volvo Pra tirar Uma Desívo Que tinha Ali na Cabine Isso aí É ou não é Ou é Ou é Ou não é Como diz o baga O baga aqui tem que guardar isso aqui no chão Ou é ou não é Meu Deus Tinha as maçanetas cromadas Eu já arranquei Tem que tirar a cola agora Ela vai dependendo tudo As calhas As películas Os meninos arrancou Não gravou pro canal Vai É É isso mesmo A tampinha tem tudo A tampinha tem tudo Apresentar ela pra bodega Apresentar ela pra bodega Aí ela vai entender O que é Ser bem tratada Agora Isso aqui eu até falei Ali agora Tem que prender Tem que prender Olha Eu não tô com o chofé ainda não Só pra fazer o que Olha Tem que prender Um parafuso aqui já Pra não ir embora Senão vai bater Não é no pneu Vê com o menino ali Certo 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 Os outros aqui Trocou novo Colocou novo Só que ele colocou o Xiaomi Paralama Xiaomi Roda Alcoa Borda larga Apresentar essas rodas aqui pro Nardico Certeza Bota Tá certo Tento engabinado Quem quer atirar comigo Eu sou esperto Eu vou atirar Botar a cabeladinha preta aqui Isso aí galera Gravando depois pra vocês Ali no meio do corredão Aí galera Ué Ué Credo Tá achando que é mula Chava Ó Polidinho o baú Olha lá Isso aí Olha o Chuck Knoyd aí Que trabalha com a água Como é que é seu nome Chuck Knoyd Marquinha Como é que é o grupo aí Marquinha Marquinha Garci Da onde que é Aí ó Como é que é o nome aí Grupo Amigos Caminhoneiros do Milité Salve Salve pra todo mundo aí Então do grupo aí Ó Gassi Isso aí ó Tamo jogo Bora ali é o carrão Dessegir aí Eita carro doido Bora lá Galera Trouxemos o caminhão aqui Até elétrico mecânico Já ajeitar tudo pra ir embora Né O menino pagou Aí trocar o chicote Tinha um vazamentozinho Única coisa que o caminhão tinha no defeito Como o Nardley negociou Primeiro colocar o pneu zero E tropeio de chicote Colocando chicote novo Olha lá Só trocar o preto Também não tem nenhum vazamento aqui Mas tem um vazamento no chicote Aí vai trocar tudo Trincando agora E aí Teto Aí Já vai pôcando que você tá vindo Aí sim E aí Jeta O Jeta Dia 25 agora Sábado que vem pode ser seu É E aí Andres Ó Ó o barrigo lá no estadio lá É É galera As meninas estão dando grau Vamos trocar o chicote aí E aí É uai Já vai sair aqui diferente Né Da Belazonte mesmo Certo Puleu as rodas Puleu as rodas Puleu o gabino Tirou o perico Tirou as caia É Tinha umas trem cromada ali Nas maçanetas Deu um grau lá dentro Tirou o chenil zayada Jogou fora Aí o caminhão tem o ser original Agora lá no budega Agora lá no budega Nós vai dar um grau Tirar esses trachos daí Tirar aquele lambeiro lá Tira esse lambeiro Colocar dois do voo Trocar esses paralamas Depois em Timóteo Trocar o parabrisa Aí É Olha o lezinho Estão prontos É o que liga Colaiada Trocar o parabrisa Colocar o mais completo Retrovisorzinho na frente Retrovisorzinho de lado Voltando aqui Vai caçando Vai achando Vai olhando Vai achando Detalhe que nós temos mudado É Tira esses roxos Das rodas O baú do que é caminhão azul Lá que eu te mostrei É tudo polido Na marca Mais alisado que é uma mulher Aí galera Rapaziada Então é isso aí Vou finalizar esse vídeo Só pra mostrar o caminhão mesmo Depois a gente vai fazendo os vídeos Mostrando as coisas pra vocês Chegamos aqui no BH Viu o caminhão Pessoalmente Tem Igual eu sou muito detalhista Galera sabe O ramo do caminhão O carro Tudo quanto é Coisinha Eu já sabia O caminhão é preto O caminhão é 2011 Que eu iria Querer mudar muita coisa Mas o carro preto Quando você vê em foto Vídeo Quando você chega perto Muito arranhadinho Pequeno O caminhão não tem nenhum retoque O caminhão é bom Se fosse bom Eu não tinha fechado o negócio O cara A gente conversou pelo telefone Chegava Pessoalmente A gente desistia Mas é uma ferramenta top Pra quem não entende É igual o Constellate 24 250 É o melhor que tem Igual o patinete 280 É um caminhão Que dá um pouquinho Mais de dor de cabeça 250 Tem mais força 250 250 sobe mais 250 arranca mais E é igual o FH O 440 Quem tem um caminhão bom É difícil até de vender Que é um caminhão com montanhada É um caminhão que acabou Fez muito top na época Mas é difícil de vender E esse é um caminhão Na verdade eu comprei É um achado De um amigo meu Tem muitos anos que eu já vim Conversando a respeito desse caminhão Ele não tinha intenção de vender Porque é um caminhão muito bom Porém ele tá mudando o ramo dele Tá passando por um caminhão mais novo Mexeu com câmera fria Tá passando pra prancha E aí eu caçando caminhão A gente ia pra trás A lacraia quitada Pensei em comprar um cavalo novo Colocá-la na linha que a gente já tem Pegar a lacraia e colocar pros falinhos Só que eu ia fazer um financiamento Muito grande Ouro tá alto agora E apareceu essa oportunidade Falei com o Alão Alão Falou não Vou vender então pra você Pra outro não vender não E agora é dar o talento nele Vamos levar pro Chiquinho Vamos dar um banho de tinta Vamos levar pra um amigo nosso Pra forrar o todo interior dele Vamos levar pro Barga Pra dar uma pranchadinha Vamos lá no Tanques Paralá Colocar uns tanques em D Então é um projeto Que vocês vão ver agora Nesse vídeo E quando tiver finalizado Vocês vão ver Que ficou totalmente diferente Graças a Deus A gente tem muitos parceiros aí Que nos abraçam E é isso aí Então agradecer cada um De vocês que tá vendo o vídeo Não deixe seu comentário Que é muito importante Dá o like, curtir Compartilhar com os amigos aí E pra você que não é nosso inscrito Que tá vendo nosso vídeo E não é inscrito no canal Inscreve agora Falou? Continua vendo o vídeo aí Que o vídeozinho top Que papai do céu ilumine muito E eu graças a Deus Cada dia Iluminando muito mais Mas ilumine todos vocês E ilumine o Gustavinho Nessa nova jornada da vida dele Que ele é um garoto Que ele merece Vamos pra cima Agradecer cada um Primeiramente pro papai do céu Vocês tá ligados Que se não fosse ele A gente nem estaria aqui Talvez hoje E agradecer a vocês Que fazem parte disso Tudo que tá acontecendo A nossa vida aí É um sovinho Todo mundo sabe aí Um pouco da história Que ele tá chegando agora Talvez não saiba Sabe da história minha Do Gustavinho E é isso aí Tô feliz Tamo dando oportunidade Pra ele aí Que o papai do céu Abençoe ele na nova caminhada dele Vai demorar aí Uns dias pra carreira dele Ficar pronto Agora né Falou Talvez já vai tirar Pegar esse cavalo E engatar na carreira do Choquinho Por exemplo Ou do cowboy Vou dar uma viagem lá em cima Alô turma Até o próximo vídeo O próximo vídeo Vai filmar a gente indo embora Mostrando alguns detalhes Do caminhão E é isso aí É nóis Não deixa de deixar seu comentário Que é muito importante pra gente